Bom dia, agora sim. Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live da Semana Mundial de Sono 2023. O sono é essencial para a saúde. Queríamos agradecer a Associação Brasileira do Sono pela iniciativa e pela oportunidade a todos os apoiadores dessa semana. E vamos esperar aqui as pessoas entrando. Magali já está online e daqui a pouco eu apresento os convidados para vocês para iniciarmos a nossa fala. Bom dia, Márcio. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Bárbara. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos, é um prazer. Vamos lá. Só mais alguns minutinhos, viu? E é para ver se entra mais gente. Eu estava até conversando com o Lúcio ontem que o caminho para o interessado entrar no evento é um pouco longo. Então, talvez isso dificulte a presença aqui das pessoas. Mas tudo bem. Vamos lá. Dormiram bem? Bem mais pouco. Bem mais pouco. Mas na semana do sono, dormir pouco, Bárbara, é contraditório. É verdade. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Pode ter um conflito. Mas é lá em 8 horas da manhã. Eu acho que também é contraditório para o terceiro tiro, não é verdade? Temos conflitos de interesse com os cronotipos aqui, talvez. É verdade, é verdade. Bom dia, Magali, Priscila, Renan. Simara, se vocês quiserem escrever a especialidade de vocês, a área de atuação aqui no nosso chat, vai ser muito bacana. Simara, que como é aberta para profissionais de saúde, podemos ter todos aqui, né? Fono, psicólogo, médico, físio. Muito bacana. Mais três minutinhos aí, acho que dá para a gente começar, que aí o pessoal está entrando. Está no consultório, Márcio? Não, estou em casa. Quarta-feira é meu dia de atendimento online, daí eu fico em casa. De online. E o Lúcio? Estou em casa, mas eu vou para o consultório depois. Bárbara, em casa também? Hoje eu estou no consultório. Bom, consultório. E você? Muito bem. Estou em casa, estou em casa. Hoje eu fico de casa também. Quando eu não tenho obras aqui no prédio, eu consigo atender de casa. Quando começam as obras aí, se torna um problema. É, adorei. Bom, vamos começar. Para respeitar o tempo de todos, queria apresentar os nossos convidados. Olá, Márcio. Psicóloga Bárbara Conway, certificada em psicologia do sono, bastante atuante nos últimos anos, né, Bárbara? Em pesquisas com a artigrafia e a psicologia do sono, tratamento dos pacientes com insônia crônica. Doutor Lúcio Webra, neurologista, médico do sono e um grande entusiasta dos geeks e da arte e da sua relação com o sono. Muito bem-vindo. E o doutor Márcio Zanini, meu colega psiquiatra, também especialista em medicina do sono, bastante atuante no tratamento dos pacientes com insônia e comorbidades psiquiátricas. E eu sou Caio Bonadil, sou psiquiatra e médico do sono também. Muito bem, pessoal, o tema hoje é o uso indevido de hipnóticos, a temática da Semana Mundial do Sono é que o sono é essencial para a saúde. Mas hoje vocês vão perceber que nós iremos discutir uma outra ponta do cuidado, né? São pessoas que fazem uso crônico de hipnóticos, né? Que em algum momento eles tiveram um problema de insônia, talvez, ou uma dificuldade para dormir. Começaram a usar os hipnóticos e desenvolveram ou um uso abusivo ou uma dependência química. E é um tema muito pouco abordado pelos profissionais de saúde porque são medicamentos de prescrição. São substâncias lícitas, mas que têm um potencial de abuso e de dependência. E nos últimos anos a gente tem visto um aumento substancial do consumo desses medicamentos. O Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, são os países campeões da prescrição de drogas E e de bens jazepínicos. Alguns países da Europa, também como Portugal, têm problemas seríssimos com prescrição excessiva de bens jazepínicos, principalmente para a população mais idosa. E nos últimos anos temos visto, por conta de relatos de redes sociais, internet, casos bizarros, né? De pessoas que consomem excessivamente esses medicamentos, até para buscar outros efeitos para além da indução do sono. Então, são pessoas, não sei se os nossos convidados aqui têm essa mesma impressão, mas eles desaprenderam a dormir e é por isso que eu estou falando que eles estão na outra ponta do cuidado. Então, a ideia aqui é discutir questões que estão relacionadas a, bom, como que na minha prática clínica eu posso fazer com que esse paciente gradualmente recupere a sua funcionalidade em relação ao sono, né? Como é que ele pode aprender a dormir de novo e, portanto, estabelecer comportamentos que não ofereçam riscos, né? Para a sua saúde física e mental. A gente sabe que o maior problema do uso crônico de drogas E e de bens jazepínicos, acho que é o foco aqui hoje, é a própria dependência química. Em idosos, por exemplo, existe um risco aumentado de queda, de fraturas, de infecções. Em pessoas mais jovens, comportamentos anormais relacionados ao sono, as parasonias, né? As tão conhecidas parasonias. E também existem evidências mais recentes sugerindo aí uma associação com o comprometimento cognitivo, tanto de forma crônica quanto de forma aguda. Então, a ideia é conscientizar os profissionais de saúde, porque esses pacientes aparecem em todos os consultórios. Todo mundo, em algum momento da vida, ou a grande maioria dos pacientes que procura algum profissional para auxiliar na qualidade do sono, vai falar, bom, eu já tomei isso ou já tomei aquilo, tá? Muito bem. E aí, considerando essa minha fala inicial, eu queria perguntar para os meus colegas, e queria começar pela Bárbara, como que esse paciente, Bárbara, ele chega no consultório pedindo ajuda, né? Como que ele vem falando para você, como psicóloga, como psicóloga do sono, bom, eu tô usando um remédio aqui e o meu problema é esse, como que isso aparece na tua prática clínica como psicóloga? Ótima pergunta, Caio. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e participando desse evento, que eu acho que é super importante aí essa conscientização, né? Bom, vamos lá. Respondendo essa pergunta, o paciente, ele chega para a gente, né, na prática, no consultório da psicologia do sono, extremamente desconfiado e com muita pressa. Então, assim, ele quer resolver e ele quer resolver naquele momento, né? E aí, o primeiro momento, acho que é muito importante a gente não entrar na pressa do paciente, né, para fazer esse desmame. Ele, muitas vezes, chega para a TCCI, né, que apesar de ser o padrão ouro de tratamento da insônia, ele já passou por muitos médicos e por muitos medicamentos. Então, geralmente, aquilo ali para ele é assim, e eles falam de verdade, assim, olha, é minha última tentativa, tá? Se você não resolver um problema, eu vou desistir, não tem problema. Então, assim, a gente já começa manejando aí essa desesperança, essa desconfiança em relação ao trabalho. Então, a TCCI, ela já começa nesse ponto, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, assim, o desaprender a dormir é algo muito frequente também no relato deles, né? E acho que a TCCI tem esse papel, né, de voltar a mostrar para o paciente quais são os comportamentos e as cognições que estão fazendo com que ele se mantenha nesse padrão e ajudá-lo a sair desse buraco mesmo, acho que é a palavra que me veio à mente, porque eles se sentem muito presos, né? E do ponto de vista comportamental, o que, na tua opinião, o que você acha que o uso crônico desses medicamentos causa, né, no sentido de disfunções, né, cognitivas e comportamentais? Perfeito. Eu acho que essa dependência, ela gera uma ilusão de um sono irreal, assim, de uma expectativa de um sono que atualmente não existe mais na vida daquele paciente. E eu brinco, assim, que é uma concorrência muito desleal, né? Porque muitas vezes o paciente, ele está acostumado com dormir com os medicamentos há muitos e muitos e muitos anos. E ele já considera o sono natural como aquele sono provocado pelo efeito dos medicamentos. Então, a gente vai apresentar um novo sono para o paciente e, às vezes, ele não corresponde com a expectativa dele, né? Então, em termos de comportamento, de disfunção, acho que é realmente se abrir para uma nova possibilidade de um sono diferente do que ele está acostumado a ter, né? Não sei se era isso, assim. Sim. E você acha que eles... O que você tem visto, assim, no consultório? Você tem visto pacientes que usam altas doses ou mais baixas doses de forma crônica? E aqui, pessoal, só para vocês entenderem o que a gente considera, né? A gente tem uma recomendação em bula, né? De cada medicamento. Então, por exemplo, os opidem, você tem ali uma dose recomendada em bula de 5mg ou 10mg ou com as formulações de liberação controlada, 6,25mg e 12,5mg por dia, né? Antes de dormir. Então, essa seria uma baixa dose, mas se ele usa de forma crônica, ele já tem... Já está em risco aí para desenvolver uma dependência. Você, como psicóloga, pega mais os pacientes de baixa dose, mas de forma crônica? Ou a pessoa que aumenta muito rápido essa dose e acaba utilizando acima disso, né? Dessas dosagens aí que eu falei? Olha, tem aparecido dos dois tipos. Acho que do baixa dose, ele é um pouco mais prevalente. Mas o de alta dose tem aparecido cada vez mais, assim. E aí, começa a entrar numa coisa que eu acho que vai muito além da insônia e da TCCI, que a gente começa a precisar manejar também, que é o sofrimento e a angústia durante o dia. Porque esses pacientes das altas doses começam a usar como fuga da angústia como um todo. E a gente começa a precisar usar e aí ser psicólogo mesmo, não só psicólogo do sono, mas usar da intervenção psicológica para conseguir entrar também nesse outro lugar que vai muito além, né? Então, o paciente, acho que ele começa a ter uma expectativa também que o sono vai ser ali uma maneira de fugir dos problemas da vida e etc. Então, ele começa a usar um medicamento para isso, né? O paciente que ele usa baixa dose, ele tem uma questão que eu acho que é muito mais forte desse aprender a dormir sem o remédio. E ele fica ali... Muitas vezes, ele tem um padrão de sono não tão bom com o remédio, mas ele toma o remédio e ele se dá satisfeito em relação a isso. Então, quando você começa a aplicar a TCCI, ele começa a melhorar o padrão de sono, muitas vezes ele vai ficando mais confiante também, de que, olha, bom, eu estava tomando remédio, eu comecei a fazer essas atividades aqui, eu comecei a melhorar, então agora eu consigo ficar um pouco mais seguro para ir retirando. Outros casos que não, que o paciente já usa há muito tempo, dorme muito bem com o medicamento, e aí quando você começa a retirar, ele vai começando a ter ali algumas apresentações, e é engraçado porque eles deturpam muito esse processo, então começam a achar que 15, 20 minutos para dormir, ou 25 minutos de vez em quando, é um absurdo, né? Acho que tem um pouco essa coisa da pressa e da medicalização, de ser algo que consegue... De apagar, né? Exato, de não ter um processo... Exato. Não tem um processo de adormecer gradual, né? Acho que eles relatam muito isso. E aí eles ficam sem paciência mesmo, que acho que é algo muito da nossa sociedade também, de querer tudo muito rápido e etc. A gente pede um Uber, a gente vê 10 minutos, fala, nossa, que absurdo, 10 minutos, né? Então, tem bastante isso, assim, nos pacientes dependentes, e os de baixa dose tem essa questão, né? E aí a gente vai tirando e eles vão ficando um pouco mais sujeitos à insônia, né? E o que é legal, assim, acho que é muito importante também, é que eles são extremamente pouco tolerantes a noites ruins, apesar de, por vezes, elas acontecerem. E eu falo muito, assim, eu tenho noites ruins às vezes, o seu médico provavelmente também tem noites ruins, uma insônia eventual faz parte da vida, né? Mas é justamente da sua forma de enfrentar essa insônia, esse dia ruim, que gera ali todas as questões da insônia crônica, né? Porque eles ficam muito desesperados, muito preocupados ali com aquela angústia, catastrofizam as consequências do dia seguinte, então eles colocam muito claro, assim, eu não posso mais passar por isso. E aí é que começa a coisa do eu vou usar cada vez mais e etc. E ele pode se tornar um dependente de altas doses, né? Porque a gente sabe que uma hora vai parando de fazer efeito aquela dose. Alguma coisa acontece, né, no cérebro que uma hora esse paciente vai progredir a dose. E na prática, uns demoram mais e outros demoram menos. E aí eu queria passar a bola para o nosso neurologista, aqui presente, porque ele é o cara que entende dessas coisas que acontecem no cérebro, inclusive lançou um livro recentemente sobre a nossa querida dopamina. Então, Lúcio, muitas pessoas procuram o neurologista porque tem problemas de sono e fazem essa associação automática. Bom, eu estou com um problema no cérebro. Então, como que esse paciente chega pro neuro? Pra tua prática, né? E claro, você é médico do sono, as pessoas te procuram por isso também. Exato. Bom, a gente acaba recebendo diversos perfis aí, né, de paciente com insônia já em uso, já em tratamento com algum hipnótico. Então, como a Bárbara falou, tem os pacientes que usam dose baixa e às vezes ali ainda não estão satisfeitos com o sono. Tem os pacientes que usam dose alta e não estão satisfeitos com o sono. E tem os pacientes que ali usam dose baixa ou alta e falam que, olha, com o medicamento eu estou bem. E a partir daí surge também a visão do paciente sobre o uso do medicamento, que também acaba sendo diferente. Tem pessoas que chegam no consultório já com essa ideia de que, olha, eu preciso parar, ou porque eu estou usando doses altas, ou porque eu vi que faz mal, ou porque estou tendo, já apresento algum efeito colateral. E tem o paciente que, na verdade, assim, vai ter uma resistência nessa ideia de talvez retirar. Então, assim, diversos engajamentos que às vezes a gente tem que também trabalhar nesse ponto da psicoeducação para mostrar que é possível, às vezes, dormir bem ou dormir da mesma forma sem a medicação, né. E sobre esse processo de ir escalando, assim, as doses, com isso que a Bárbara falou do imediatismo, que vai surgindo mesmo uma necessidade de uma recompensa rápida. Então, a pessoa começa o uso, ela tem aquela recompensa que é induzir o sono. Vai passando o tempo, essa indução do sono não é tão rápida mais. Mas ele quer essa indução mais rápida, talvez, até, ou tão rápida quanto era antes. E aí começa essa corrida para aumentar doses, para buscar outras estratégias, buscar outras medicações. E como ele tem essa recompensa ali na hora de dormir, e às vezes, assim, tem associado, por exemplo, uma ansiedade com dormir, e a medicação induz o sono, e aí acaba melhorando essa ansiedade para dormir, às vezes, ele incorpora isso também como um tratamento da ansiedade que ele tem durante o dia. E aí entra no abuso comportamental aí da medicação que seja o mais perigoso, né. O paciente que começa a usar a medicação, às vezes, durante o dia, para alguma ansiedade ou outra qualquer, ou até, às vezes, uma ansiedade fisiológica da vida, e começa esse abuso da medicação também durante o dia, né. E o que acontece, Lúcio, com a pessoa que aumenta a dose, assim, do ponto de vista neurológico? Então, vai criando uma dependência mesmo, uma dependência química, assim como qualquer droga ilícita, aí... Como qualquer outra substância que tenha um potencial de abuso dependente. Como o cigarro, o álcool, o cocaína. E, bom, as medicações hipnóticas, elas têm esse efeito a curto prazo. Existem umas com o efeito ainda, a minha vida é mais curta, o efeito pico de dose é ainda mais curto, existe outras aí com o pico de dose é um pouco mais longo, mas a gente acaba comparando com as drogas ilícitas de pico de dose curto, né. Então, quanto mais curto esse pico de dose, maior é esse risco de dependência química, e aí vai surgindo um outro processo, que é a tolerância de precisar cada vez mais doses pra ter o mesmo efeito, e aí pode acontecer até abstinência, de uma vez ficou sem, bom, tô sem receita, não consegui, e ali naquela noite não tomar, ter efeitos aí orgânicos da falta da medicação, né. Sim, e com, nos últimos anos, né, tem aparecido no mercado formulações com o pico de ação cada vez mais rápido e de meia-vida cada vez mais curta, né, e eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu tenho, que esses casos mais graves têm acontecido com essas formulações de pico de ação mais rápido, né. Exato, é, bom, é o interesse da indústria farmacêutica, né, então se existe uma chance de ter um efeito benéfico, que o paciente sente esse efeito benéfico mais rápido, é o que o paciente procura, talvez não é o melhor pra ele, mas é o que ele quer, e esse processo de dependência acaba sendo aí o que é mais danoso. E essas medicações também de efeito muito rápido, acontece também, eu acho que facilita também um processo que eu percebo na prática, de uma dependência comportamental, que aí eu acho que a Bárbara deve viver muito, assim. O paciente que tem uma convicção que ele só dorme porque ele toma o medicamento. Às vezes ele já tá nesse processo de tolerância, talvez o efeito químico da medicação já não é tão importante mais, mas ele não consegue sair dessa ideia, que ele só dorme com a medicação. E é comum, assim, na fala do paciente, ele trazer isso, assim, de, bom, ah, eu só consigo dormir com a medicação, ou eu tenho a medicação na gaveta, se eu não dormir eu sei que eu posso recorrer a ela, então esse uso SOS também acaba criando essa dependência comportamental, então é um processo talvez tão grave, ou até mais grave que a dependência química. Sair dessa dependência comportamental do uso da medicação às vezes é muito difícil. E às vezes é a mesma substância, mas ele prefere uma marca específica porque é o gosto, enfim, qualquer outra característica que traga um certo conforto e segurança, né, pra ele dormir, né, pro sono que ele quer. E essa difumulação mais rápida é sublingual, e aí ele tem isso, assim, ah, bom, colocar embaixo da língua vai ser tiro e queda, e às vezes o efeito é parecido, assim, então sempre o efeito químico é tão diferente, mas ele tem a convicção que colocar embaixo da língua o efeito vai ser bem mais rápido e ali ele vai dormir com certeza. E a gente tem que lembrar aqui de que grande parte, né, dos prescritores desses medicamentos são não especialistas, né, e aqui não especialistas, assim, não são médicos do sono, não são psiquiatras, não são neurologistas, né, são geralmente clínicos gerais, cardiologistas, enfim, o acesso é muito fácil e o problema, lógico, existe uma questão farmacológica, né, farmacocinética, farmacodinâmica, mas o problema é que esses medicamentos, eles são prescritos sem a devida orientação, né, porque você não pode tomar esses medicamentos de qualquer jeito, né, por exemplo, fora do quarto, sem estar devidamente preparado para dormir, não é isso, Lúcio? Existe essa orientação que a gente tem que dar, né, como profissional de saúde. Exato, e eu iria até mais além, além de sem a devida orientação, às vezes sem o devido diagnóstico, porque qualquer problema do sono vira insônia e recebe um hipnótico. Então, até o que eu faço em geral quando eu recebo um paciente já em tratamento, é rever tudo isso, assim, qual foi o processo dele até a chegada do uso da medicação e daquela dose. Às vezes é difícil, às vezes o paciente, ele já chega assim, eu tenho insônia, eu tomo isso. E ele é até resistente a falar exatamente como era o sintoma, às vezes já nem lembra que é um processo... Não, exato. E que tem tanta interferência desse tratamento há tanto tempo, que ele não sabe mais falar se a dificuldade dele era para iniciar o sono, se ele tinha vários despertares, se ele tinha ali pensamentos que ficavam culminantes ali no período de dormir. Assim, ele não tem mais esses detalhes, mas é fundamental, assim, de rever o diagnóstico. E no tratamento... Bom, e aí, assim, as medicações, elas têm a indicação correta. Então, faz parte do arsenal aí do tratamento da transição anecrônica. Mas não é indicado para todo mundo e não é indicado de qualquer forma. Então, existem mesmo essas orientações, tanto do uso ali do dia, como fazer o uso no dia, quanto também de prazo de tratamento, objetivo do tratamento. Entra também a questão da expectativa que a Bárbara trouxe. Então, assim, alinhar isso quando você inicia a medicação é muito importante, porque se você está prometendo um sono que não é o objetivo do tratamento, o paciente vai continuar buscando aquele sono que ele idealiza. E, às vezes, não é o que você objetiva com o uso da medicação, né? E, assim, a gente vai contar um segredo aqui para vocês hoje. Nós, como especialistas, a gente só recebe a curva de rio. Então, os pacientes chegam muito medicados para a gente. Isso que o Lúcio falou de rever os diagnósticos é superimportante para o processo de diminuição de dose num primeiro momento desses medicamentos para o posterior desmame total, né? Vamos dizer assim. Isso que você falou, Lúcio, é superimportante porque o que eu vejo, né, ao rever a história desses pacientes, muitas vezes, lá atrás, não foi feita uma investigação diagnóstica detalhada do fenótipo da insônia, né? Porque nós sabemos que, bom, insônia de tempo total de sono curto se beneficiaria, assim, do uso de medicamentos com efeito hipnótico. Uma insônia clínica ali, mas com um predomínio de insônia de manutenção ou um despertar precoce, ela não vai, essa pessoa não vai se beneficiar de um tratamento com um hipnótico de pico de ação rápida e meia-vida curta. E muitas vezes eu vejo que esses pacientes eles começam a aumentar a dose porque eles não têm o efeito que a insônia deles é de manutenção e de despertar precoce, né? Então, olha a importância do diagnóstico diferencial dos diferentes tipos de insônia e dos diferentes diagnósticos. Às vezes o paciente começou a tomar remédio para dormir porque ele tem TDAH ou ele começou a tomar remédio para dormir porque ele teve uma depressão, uma ansiedade que não foi devidamente tratada. E aí eu vou passar a bola para o meu colega psiquiatra, Márcio Zanini, e nós, Márcio, infelizmente, nós como psiquiatras somos conhecidos por gostar muito de um remedinho, né? A gente tem essa má fama, infelizmente, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, Márcio, para você começar a tua fala. Eu, como psiquiatra, acho que você com certeza também tem essa percepção. Muitos pacientes chegam no consultório do psiquiatra falando o seguinte, doutor, doutora, tem alguma coisa para substituir o clonazepam, o alprazolam, o zolpidem, porque eu não quero mais usar. Márcio, esses medicamentos, eles são intercambiáveis? Bom, eles são intercambiáveis, mas eu acho que é um grande problema a gente trocar de remédio para dormir sem fazer uma avaliação adequada de por que esse paciente está com insônia, né? Como você e o Lúcio bem falaram, tem que ver o fenótipo dessa insônia, o que ocasiona uma insônia. E o que eu vejo no consultório é muito paciente que começou a tomar um hipnótico sem uma avaliação adequada. A grande maioria dos meus pacientes que fazem uso de doses abusivas ou supra-terapêuticas dos hipnóticos, geralmente começaram a tomar porque o vizinho indicou uma das moléculas, aquela sublingual principalmente, né? ou o médico vizinho numa conversa de elevador, ai, não estou dormindo, o médico vizinho que não é especialista em sono foi lá e deu uma receitinha de um hipnótico. Então, a grande maioria dos pacientes com uso problemático dessas substâncias, geralmente começaram a usá-la sem passar por uma avaliação adequada. Eu acho que a minoria dos dependentes de isopidem, ou clonazepam, outras medicações para dormir, se tornaram dependentes sob supervisão médica. A maioria não, mas não foi sem esse acompanhamento médico, né? E isso que você falou dessa troca, né? Dessa intercambialidade entre as substâncias, não adianta trocar um remédio para dormir por outro sem fazer uma avaliação adequada e tratar a causa dessa insônia. Então, como o Lúcio falou, tem muito paciente que usa os opidem para tratar a sua ansiedade do dia, né? E aí você vai ver esse paciente não está sendo tratado adequadamente por transtorno ansioso ou por um quadro depressivo, ou é um paciente que tem outras comorbidades que não foram investigadas adequadamente, eles ficam usando os hipnóticos numa tentativa de controlar os sintomas dessas patologias, desses transtornos de base, né? Essa intercambialidade, essa troca de uma substância para outra, eu aprendi lá no tempo da residência em 2004, 2005, né? Que é trocar meia-vida curta por meia-vida longa para tentar fazer o desmame. É isso aí, né? E por que que dá para fazer isso? O Zopidem, né? Vamos usar o nome da substância aqui bem claramente, ele foi lançado com a promessa de não causar dependência do paciente não desenvolver tolerância e não apresentar os problemas cognitivos que os benzodiazepínicos mais antigos tinham, né? Então, virou assim, a solução para a insônia. Agora, pronto, temos o remédio fantástico aí, a solução para a insônia, um remédio que não vai causar problema algum, né? E se começou a prescrever o Zopidem com essa com essa crença, né? Mas é como você falou, o Zopidem tem uma meia-vida curta, ou seja, ele ajuda no início do sono, ele mantém o sono por algumas horas iniciais, mas depois ele não segura, né? E aí o paciente acaba sentindo necessidade muitas vezes de doses adicionais. Então, e ele tem um comportamento neurológico, neuroquímico, muito próximo dos benzodiazepínicos, porque ele atua em receptor gabaérgico, né? Então, se diz, é um hipnótico não benzodiazepínico, mas eu não sei se eu concordo com essa classificação, porque ele se comporta como um benzodiazepínico, ele causa dependência, ele causa tolerância e ele causa déficits cognitivos reversíveis, mas causa e a gente vê pacientes fazendo uso abusivo. E por que que isso acontece? Pela dessensibilização dos receptores gabaérgicos do cérebro, né? Da mesma forma que se observa com os benzodiazepínicos. Quando a gente pegava paciente usuário de benzodiazepínico com quadro de dependência de benzodiazepínico, o manejo era substituir um benzodiazepínico de meia vida curta por um de meia vida mais longa, porque com isso o paciente tem menos sintomas de abstinência, tem menos necessidade de uso de doses recorrentes da medicação e a gente consegue fazer uma retirada mais cuidadosa. E hoje, os pacientes que eu tenho que são usuários crônicos e fazem uso problemático de isopidem, a minha conduta é trocar por um benzodiazepínico de meia vida longa. Alguns colegas têm por hábito fazer uma tentativa de redução gradual do isopidem. Eu acho que isso não funciona porque a partir do momento que o paciente chegou numa dose de 3, 4, 5, 10 comprimidos de isopidem, ele não vai ter o controle de agora eu vou tomar um comprimido a menos, porque ele vai fazendo um uso compulsivo, num padrão de dependência química. Você não consegue falar para um dependente químico, para um usuário de cocaína, hoje você só vai cheirar um pino e não vai cheirar 3. E com isopidem é mais ou menos isso, você não consegue falar para ele, você até consegue falar, mas você não consegue fazer executar isso. Hoje você não vai tomar os seus 6 comprimidos de isopidem, você só vai tomar 5. Então é importante oferecer um substituto que o paciente durma e não tenha os sintomas de abstinência que a retirada dos isopidem vão causar. E aí quando a gente faz essa substituição dos isopidem por um benzo de azepínico de minha vida longa, você consegue ajudar o paciente a dormir, você reduz a ansiedade, você reduz os sintomas de abstinência e reduz o risco de crises convulsivas. Eu já tive pacientes que faziam uso de altas doses de isopidem, a medicação foi suspensa abruptamente, sem uma medicação de substituição para fazer o desmane e esse paciente teve crise convulsiva por abstinência aos isopidem. Então esse é um caminho. E nesses pacientes de doses altas, é importante falar para o pessoal aqui, às vezes quando a gente vai começar a desprescrição, introduzir uma proteção anticonvulsivante, esses dependentes de altas doses. Exatamente, porque esses pacientes convulsionam. Eu já atendi pacientes no consultório tomando 30 comprimidos de isopidem um dia. Então é uma dose absurda, a apresentação sublingual de 5 miligramas, eu tinha um paciente que ele tomava um frasco por dia, então era um trabalho de dependente químico mesmo, ele ia atrás da medicação como dependente químico vai na biqueira buscar droga. Várias fontes de prescrição, várias fontes de receita, mercado livre, farmacêuticos, amigos, etc. ele vai buscando, ele vai mudando as fontes. E como o receituário dessa medicação não é aquele receituário azul controlado, é um receituário que se usa para prescrever antidepressivos, então qualquer um consegue fazer no Word um receituário desses. Eu tive um paciente que ele mandou fazer um carimbo com o meu CRM, com o meu nome, e ele usava isso para ir comprando as opidem. Olha só que interessante, pessoal, isso que o Márcio falou da troca de um medicamento que tem um pico de ação rápido e meia-vida curta por um benzodiazepínico de meia-vida longa. Eu não sei se você concorda comigo, Márcio, mas assim, os benzodiazepínicos foram ali na década de 70, 80, os remédios mais prescritos no mundo, de longe. O diazepam, por exemplo, tem um dado super interessante que ele chegou a vender em algum ano ali da década de 70, mais de 2 bilhões de comprimidos no mundo, ou seja, acho que um terço da população na época usou diazepam, uma coisa bizarra. E aí, na década de 80, os benzodiazepínicos começaram a ser enxergados como grandes vilões, aí veio toda aquela coisa cultural, ah, não, porque é tarja preta, e agora não pode prescrever benzodiazepínico para mais ninguém, mas olha como eles são importantes hoje para o processo de retirada de droga Z, por exemplo, olha que coisa louca, agora eles podem ser nossos amigos, é isso? Eles sempre foram nossos amigos, o problema do benzodiazepínico é o uso desassistido, que foi o que causou muitos casos de dependência, eu me lembro na residência eu recebia aquelas senhorinhas de 80 anos fazendo uso de Lorax a mais de 40, né, e daí eu falava para o professor, como é que nós vamos fazer? Ele assim, nós não vamos fazer, agora ela já está com 40 anos de uso do Lorax, ela está adaptada, já teve uma adaptação neuroquímica, o cérebro já está familiarizado com isso, e você tentar tirar essa medicação agora não vai dar, mas o que acontecia com essa senhorinha? Ela ia no posto de saúde, pegava a receita com o clínico, ia comprando a medicação sem nenhum tipo de acompanhamento, de seguimento, então o problema de todos os medicamentos, inclusive dos op-dem, é a falta de acompanhamento. E a renovação, né? A renovação sem rever a evolução clínica do paciente. Exatamente, é preciso segmento, a gente tem que ter segmento para usar a medicação pelo tempo necessário e seguro. É, e assim, a gente tem a recomendação de bula, né, dos fabricantes, ah, 30, 60 dias no máximo, mas a gente sabe que na prática, às vezes o paciente tem um perfil mais grave, e aí, em alguns momentos ele vai precisar, em alguns casos, esse tempo ele pode ser maior. E nesse sentido, eu queria que você falasse, Márcio, como psiquiatra e, claro, temos profissionais da saúde aqui de diversas áreas. Quais, prescritores e não prescritores, mas quais comportamentos, se é que é possível chamar dessa forma, ou que tipo de paciente estaria mais arriscado a gente prescrever um hipnótico com potencial de abuso e de dependência? Que padrões de comportamento ou de personalidade ou o que eu tenho que prestar atenção na história clínica, antes, assim, eu preciso pensar 15 vezes antes de prescrever um hipnótico para essa pessoa? Bom, eu acho que o primeiro paciente a se evitar o uso de hipnóticos benzodiazepínicos ou benzodiazepínicos como são as drogas são aqueles pacientes com histórico de uso abusivo de qualquer tipo de substância. E aí, quando a gente fala em histórico de uso abusivo, tem que avaliar a história familiar. Então, é aquele sujeito que tem uma história familiar de alcoolismo, de dependência de outras substâncias, a chance desse paciente se tornar um dependente de hipnóticos é muito grande. ou o paciente que já faz um uso abusivo de álcool, faz uso abusivo de drogas ilícitas, fuma há muito tempo, tem um consumo regular de cigarro, tem um quadro de dependência de nicotina mesmo, esse tipo de paciente provavelmente vai fazer um quadro de dependência ao benzodiazepínicos e à droga azia. Outro tipo de paciente que a gente tem que ter muito cuidado são aqueles pacientes mais impulsivos, com características mais impulsivas, com uma tendência ao imediatismo, como a Bárbara muito bem falou, o paciente quer uma solução rápida e não tem uma capacidade de desenvolver mecanismos para dormir adequadamente. Ele quer tudo muito rápido, tudo para ontem, e esse imediatismo é uma característica da nossa sociedade, então a gente tem que ter muito cuidado que pessoas mais imediatistas vão buscar soluções fáceis e rápidas, só que a solução fácil e rápida muitas vezes não é a melhor e no caso dos hipnóticos não é mesmo. Então, pacientes com transtorno de personalidade, usando transtorno de personalidade borderline, são pacientes que têm uma tendência a desenvolver dependência de substâncias e fazer o uso de maneira abusiva, impulsiva dos hipnóticos, são pacientes que são tomados por sentimentos de vazio, de angústia, e eles vão usando o que tem na frente para tentar melhorar esse desconforto. Então, esse tipo de paciente tem que ter muito cuidado. Outro paciente que eu também evito para escrever droga Z são os alcoolistas, não só pelo risco de dependência da droga Z, mas pela combinação da... A interação com o álcool. A interação com o álcool. A gente tem uma potencialização do efeito sedativo e ter uma potencialização também do efeito do álcool quando se usa drogas hipnóticas combinadas com o álcool. Então, são vários pacientes que o ideal é não deixar eles nem cheirarem um hipnótico, que dirá fazer o uso para tratar a insônia. Sim. E falando em imediatismo, eu queria passar a bola para a Bárbara. Psicólogos e psicólogas têm um papel muito importante na psicoeducação do sono e também quando esses pacientes estão motivados a reduzir dose ou até mesmo mudar um pouquinho a visão deles sobre o uso crônico de hipnóticos. Vocês têm um papel muito importante. Como eu disse lá no início, são pacientes que desaprenderam a dormir. A gente discutiu um pouquinho sobre isso lá no início, mas eu queria que você detalhasse, Bárbara, um pouquinho mais agora. Bom, quais são as intervenções de uma forma mais detalhada para fazer com que esse paciente saiba dormir novamente enquanto está retirando ou reduzindo a dose? E eu queria, se possível, você começasse essa discussão com um padrão de comportamento que com certeza todo mundo observa aqui na prática clínica. Esses pacientes começam a antecipar o horário que eles tomam o remédio para dormir com a ideia do seguinte, bom, se eu tomar mais cedo, então, aí até eu dormir, até ele fazer o efeito, então, portanto, eu vou dormir mais e melhor. Eu queria que você começasse a tua fala partindo desse comportamento tão comum que a gente vê no consultório. É, perfeito. O estender o tempo na cama é algo assim extremamente prevalente entre os insones e eu acho que é uma das grandes viradas de chave do tratamento da TCCI é realmente a restrição desse tempo na cama, né? Então, realmente, da forma como você explicou, o paciente começa a entrar numa dinâmica que é o seguinte, bom, eu preciso muito dormir e eu já percebi que o meu sono é ruim, eu demoro muito para dormir, eu acordo muitas vezes, a depender do tipo da insônia, eu acordo muito mais cedo. Então, aí eles vêm com a ideia que seria o senso comum. Se eu me organizar para dormir antes, se eu for para casa correndo, se eu tomar o remédio antes, se eu tentar tudo fazer antes, eu aumento a minha probabilidade de conseguir dormir, esse é o raciocínio. E eles querem muito a garantia, né? Então, assim, eu preciso aumentar a minha probabilidade e aí com isso eu vou chegar mais perto da probabilidade que é a minha garantia, eu preciso de uma garantia que eu vou dormir. Então, eles começam a entrar nessa dinâmica e aí começa essa coisa do uso de medicamentos mais cedo e etc. E aí, falando das técnicas, uma das principais é essa que eu citei, que é a restrição de tempo na cama. E o que ela é, em resumo, assim? Nada mais é do que o acúmulo estratégico de pressão de sono. Por quê? Porque o paciente, ele começa a ter um padrão de sono condicionado que é um padrão de sono muito ruim, que é um padrão de que ele demora para iniciar o sono e que, por vezes, ele tem também os despertares ao longo da noite. e isso é provocado por uma série de questões tanto cognitivas quanto comportamentais. Mas uma coisa é fato, se a gente não se atentar a essa parte biológica e se ela não jogar a nosso favor, muito difícil do paciente conseguir sair. Por isso que é tão importante o psicólogo do sono, porque, de fato, ter um conhecimento sobre a fisiologia do sono, poder psicoeducar, explicar isso para o paciente, muitas vezes, eu desenho, explico o que vai acontecendo e cá entre nós é um desafio muito grande você chegar para um paciente que está sem dormir e aí você propõe o seguinte, olha, agora você vai ter que dormir um pouquinho menos, porque tem essa fase do tratamento. Então, até quando, muitas vezes, as pessoas falam, ah, a TCC não tem efeitos colaterais, acho que tem um asterisco aí, porque a restrição do sono é um momento em que o paciente tem um efeito colateral, que é a sonolência diurna. então é muito importante você já conseguir ter feito um vínculo com o paciente, porque senão ele vai sair correndo, falar, ó, eu vim aqui dormir mais e você está me propondo dormir menos, né? Então, esse comportamento a gente vai ter que cognitivamente começar a mostrar para o paciente o quanto que esse esforço para dormir, né? Popularmente, pensando assim, esse murro em ponta de faca está mais piorando o problema dele do que ajudando, porque é isso que a gente vê os insônias fazendo, eles se embaralhando na hora de ali tentar conter a insônia, então a gente vai começar a ir por um outro caminho, então você não vai mais tentar evitar todo o custo, a gente vai começar a te preparar psicologicamente para que você consiga enfrentar uma noite ruim, então eu falo assim, essa vai ser a nossa prova de fogo, você vai ter que passar por isso em algum momento, então, até nessa parte do desmame, eu gosto de fazer sempre numa oportunidade ali que o paciente se sinta um pouquinho mais confiante para fazer, salvo em alguns casos que eu acho que tem essa questão de experimentar angústia, etc, mas assim, tem um momento ali que é muito importante que a gente perceba que o paciente está preparado e realmente fale, olha, você não acha que está na hora da gente pensar, discutir com o médico e começar a fazer esse desmame, e fazer esse desmame, e às vezes acho que vocês até devem achar engraçado a maneira como a gente propõe fazer o desmame, porque às vezes a gente propõe uma coisa meio ridícula, assim, de redução, mas é porque tem essa questão da dependência comportamental mesmo e que aquilo para vocês, assim, tem muita clareza de que não vai mudar nada, mas na cabeça do paciente aquela lasquinha do comprimido, aquele um quarto, aquela coisa ali já desmontou, entendeu? Eu tive um paciente que ele não dormia se ele não lambesse o comprimido de zopidem, lamber, é uma nova forma de administração, exatamente, então assim, tem essa coisa dessa transição e assim, tem pacientes que podem ir mais rápido, tem pacientes que podem demorar e chegar no farelinho e começar a lamber, mas assim, é um processo e tem uma hora que muitas vezes eles realmente conseguem, grande parte das vezes eles conseguem, mas enfim, falando um pouquinho sobre essa coisa da restrição, então na hora que o paciente começa a apresentar esse comportamento, primeiro, tem uma parte cognitiva que é começar a desmontar essas crenças, que a gente fala que é parte cognitiva da terapia cognitivo comportamental, que nada mais é do que a reestruturação cognitiva que a gente chama, começar a mostrar para o paciente ali não só dando evidências em relação ao cognitivo, mas demonstrar para ele que ele está lidando com o sono de uma maneira disfuncional, que muitas vezes, fazendo um parênteses, é uma forma muito parecida com o que ele lida com a vida, porque o paciente com insônia ele é muito controlador muitas vezes, e ele cria ali uma expectativa, uma caixinha, e tem que sair dentro daquele esperado, e ele toma várias atitudes na vida dele que tem a ver com isso, então eu gosto de dar exemplos também, quando você faz isso, quando você faz aquilo, então o sono é a mesma coisa, e é muito legal quando o paciente começa a perceber isso, e ele começa, acho que o sono vira um lugar em que ele consegue perceber que se ele conseguiu fazer com o sono, ele consegue fazer com outras coisas também, isso é muito bacana, mas então, aí a gente começa a reduzir esse, faz essa restrição de sono, é um momento que a gente tem que estar muito perto do paciente, então esse vínculo terapêutico é muito importante, eu falo, fica à vontade para falar com o médico, estar disponível, exatamente, porque eles ficam muito preocupados, muito desesperados mesmo, tem essa questão de manejar, essa coisa de querer desistir, e tem uma coisa que é dura mesmo, de você falar, olha, se você avançar e dormir, a gente combinou da meia-noite às seis e meia, se você avançar e dormir até às oito e meia, no dia a gente vai ter que começar tudo de novo, então assim, é muito pesada essa parte do tratamento, então essa coisa do psicólogo estar perto e usar essa questão do vínculo terapêutico eu acho que é fundamental, a gente precisa ir muito além da PCCI, se fosse só um protocolo, uma coisa muito, muitos pacientes não iam conseguir aderir, tem pacientes que conseguem, que vão super bem com a técnica, que são muito centrados e etc, mas a maioria precisa de algo a mais, né? Eu tenho feito muito, assim, na minha prática clínica, uma orientação da restrição, né, de sono e como é importante o paciente sentir o mínimo de sono antes dele tomar o hipnótico, estou fazendo certo? sim, com certeza, porque ele perde completamente essa ideia, não, sono, eu não tenho sono e ele fala e a gente tem que tomar cuidado e falar para ele que existe ali um processo que ele muitas vezes não identifica mais como sono, então a questão da má percepção, os pacientes insones eles têm uma má percepção de sono e uma má percepção de sonolência, muitas vezes eles falam que eles não não tenha por exemplo, eu fico cansado, eu fico fadigado, mas sono, sono eu não tenho, né, então assim, essa restrição do sono ia se provocar e aí o paciente volta para você falando nossa, mas eu fiquei muito sonolenta essa semana, eu fiquei, ah, ficou sonolenta, então você está sentindo sono, então isso é bom, porque às vezes eles ficam bravos, estão cansados, mas isso é bom, né, de você conseguir identificar. E como é gratificante, né, quando o paciente fala que voltou a sentir sono, independente se ele está tomando ainda o hipnótico ou não, mas a sensação de sono depois de, sei lá, 15 anos que ele não tem, né, ou pelo menos a percepção de sono é muito gratificante, tanto para o paciente quanto para nós que estamos tratando. Você falou que não tem protocolos, né, e claro, a gente não tem de fato um protocolo único para a retirada desses medicamentos, né, em medicina, em saúde, eu brinco que é muito mais fácil, entre aspas, você criar protocolos quando você coloca coisas. Agora, protocolos para tirar coisas é um negócio mais complicado, porque a experiência de desmame, de desprescrição, ela é única, e como vocês puderam perceber, os pacientes que fazem uso indevido de hipnóticos, eles, o uso indevido de hipnóticos é a ponta do iceberg de diversos diagnósticos de saúde e diagnósticos de saúde mental. E falando em protocolos, Lúcio, eu queria que você contasse um pouquinho, a gente está partindo para os minutos finais, da tua experiência, assim, de desprescrição. o que você costuma fazer? É claro que a ideia aqui não é ensiná-los, até porque isso precisa de prática clínica, enfim, de um monte de coisa. A gente está aprendendo até hoje, né? Cada paciente que eu recebo, eu falo, nossa senhora, vou ter que estudar alguma coisa diferente. Mas como que você faz, Lúcio? Então, até vai muito de encontro que a Bárbara já falou, que o Márcio já falou. Uma coisa que eu gosto de fazer no início é isso, entender por que que teve o uso, a característica do uso, o paciente faz o uso como foi prescrito, faz o uso abusivo, faz o uso porque tem medicação de outras pessoas, como é esse vínculo com o médico, como é essa, a forma dele ter acesso à medicação. E aí, uma coisa que a Bárbara falou que eu gosto muito de fazer é assim, primeiro conquistar uma boa qualidade do sono, mesmo em uso da medicação, o paciente sentia assim, olha, acho que eu estou dormindo melhor. Então, antes de propor de retirar, você ali criar uma condição de sono mais adequada, até para ele ter um engajamento maior do que vai conseguir retirar, acreditar nisso e ver que é possível. Então, às vezes, a gente recebe o paciente mesmo em doses altas de medicação, mas ele tem uma queixa muito grande ainda em relação ao sono. E aí, você pega esse paciente com muita queixa ainda e fala, olha, a gente vai tirar seu remédio. Aí, é difícil, assim, até ele ter um bom vínculo com você e, às vezes, até realmente acreditar no seu tratamento. Bom, aí tem até uma história que eu ia comentar que vem dessa tática que a gente tem da troca do uso de hipnótico de meia-vida curta, por exemplo, os op-dem, pelo uso de meia-vida longa e bensos de azepines, por exemplo, clonazepam. Tem muitos pacientes que questionam isso. Nossa, mas eu vou precisar o hipotrio que minha mãe tomou Vou ficar dependente, né? Então, assim, existe esse receio e, assim, esse receio também é nosso, porque existe o risco do paciente se tornar dependente ao benzo de azepine de meia-vida longa. E aí, tem outros problemas associados com isso. Então, não é também uma troca ali sem risco algum. Então, você está trocando medicações que ali agem no mesmo receptor, até por isso que você está trocando. Tem um perfil melhor em relação à dependência por conta de meia-vida mais longa, mas existe um risco grande também de dependência. E aí, nessa retirada gradual que eu faço mesmo com essa troca, eu acho que, assim, o grande segredo é a informação e você está disponível para o paciente. Então, você informar, olha, existe risco de isso, daquilo, pode acontecer de reduzir você dormir mal, às vezes tem que voltar um passo anterior. O paciente, quando ele, e assim, explicar todas as etapas, todos os passos, que eu acho, assim, quando o paciente tem uma perspectiva do trajeto que ele vai percorrer, ele vai com mais segurança, assim, ele sabe, bom, agora é isso, depois vai vir aquilo, então ele sabe quais são os planos aí por vir. E eu tenho, bom, esse processo é difícil, então, assim, até aproveitando para falar que não é mesmo uma situação fácil, mesmo com TCCI, mesmo com essas táticas da troca, mesmo você vendo esse paciente aí com muita frequência, existe risco, existe, assim, uma grande possibilidade. que tem dificuldade de reduzir ou que tem falha na redução, então, aí entra, talvez, a consciência de contenção de danos, mesmo que você não consiga retirar completamente a medicação, talvez você consiga reduzir dose, usar um perfil melhor, ou o paciente está usando sem abuso, então, existe porcentagem de pacientes que você não vai conseguir tirar completamente a medicação, mas às vezes você consegue dose menor, uso mais organizado, uso com acompanhamento médico, então, que minimiza outros efeitos colaterais. Márcio, a gente como psiquiatra, enfim, os diagnósticos são diversos, existem comorbidades psiquiátricas, patologias duais, quando você tem a dependência química com a comorbidade psiquiátrica, além de substituir um medicamento de minha vida curta para o de minha vida longa, na tua prática clínica, quando que você utiliza, por exemplo, antidepressivos sedativos, existe essa possibilidade? Queria que você contasse um pouquinho, Márcio, da tua prática com isso. Acho que você está no mudo aí. Aí. Entre as comorbidades com insônia, eu acho que os transtornos ansiosos são os mais prevalentes, né, cara? Então, nesse caso, a gente vai ter que, praticamente, em quase todos os casos, lançar a mão do medicamento com efeitos ansiolíticos, que são os antidepressivos, né? O nome antidepressivo é equivocado, porque ele dá a ideia de que é um remédio para tratar a depressão, mas ele trata quadros ansiosos e outras condições, né? Então, primeiro, o tratamento da ansiedade nesses pacientes com comorbidade de insônia e transtornos ansiosos é fundamental, e quando essa comorbidade está presente, eu tendo a favorecer os antidepressivos com efeitos sedativos, né? Então, se a gente consegue fazer o tratamento da insônia e da ansiedade com uma medicação única, eu acho que isso é muito vantajoso, né? Melhora a aderência, diminui o risco de efeitos colaterais e facilita, depois, a retirada do hipnótico que o paciente está usando. em relação ao comentário do Lúcio, eu acho que aqueles pacientes que vêm com doses baixas e quando eu falo doses baixas não são doses terapêuticas, mas tomando dois, três comprimidos de isopidem, eu vejo uma maior chance de fazer a redução gradual do próprio hipnótico. Agora, quando são aquelas doses absurdas, assim, de 10, 20 comprimidos, eu não consigo ver muito sucesso em reduzir a medicação gradualmente, eu opto mesmo por uma substituição, né? E aí é importante o vínculo terapêutico, né? Você explicar para o paciente por que aquilo está sendo feito e ter uma programação. Eu dificilmente libero o paciente com uma dose e na volta ele vai estar com a mesma dose. Eu já, na consulta, oriento, olha, você vai começar com 10 gotas e quando voltar aqui nós vamos fazer uma redução gradual e você já vai estar com 5, por exemplo. Pensando no... Montar um calendário, né? Entregar isso para o paciente. Para mostrar para ele que aquilo ali não vai ser um tratamento infinitivo, mas é uma transição, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, sim. Pessoal, muito legal, muito bacana, gostei bastante. Acho que a gente colocou os principais pontos aqui, né? Então, como é importante a psicoeducação do sono, então, num primeiro momento educar os pacientes em relação ao sono normal para que eles entendam, né? O que é dormir e isso pode ser feito com ou sem remédio e num primeiro momento como o Lúcio disse, o Márcio, a Bárbara, assim, proporcionar uma boa noite de sono mesmo usando esses medicamentos talvez é muito mais importante do que já começar a tirar logo de cara. A gente nem sabe, né? Se esse paciente está motivado para iniciar esse processo. Muitas vezes o primeiro contato com esses pacientes ele é um contato muito mais informativo do que impositivo e depois vocês perceberam que existem diversos tipos de pacientes que fazem uso indevido de hipnóticos. Pacientes dependentes de altas doses normalmente têm mais comodidades psiquiátricas, são pacientes mais graves, têm mais questões de personalidade que precisam ser abordadas, histórico de abuso ou até mesmo dependência de outras substâncias psicoativas, são pacientes que aumentam a dose de forma muito rápida porque tem um cérebro mais vulnerável quimicamente falando e por outro lado você tem os dependentes de doses baixas que são pacientes muito crônicos, muito ansiosos, muito desconfiados, eles têm até medo de aumentar a dose, não sei se vocês têm essa percepção, mas eles têm medo de aumentar a dose mas não conseguem ficar sem e as questões comportamentais elas ficam muito evidentes logo de cara. Então, no processo de retirada a gente tem diversas opções, trocar por um benzo de adepínico de meia-vida longa é uma estratégia interessante em pacientes que já têm uma dependência grave, a conversão total geralmente é recomendada e em outros que são menos graves a gente consegue fazer uma redução da própria substância ou até mesmo associar algum outro medicamento. então, são vários caminhos e eu acho que no final das contas quem vai escolher esse caminho é o próprio paciente com a nossa orientação. Então, eu queria agradecer a Bárbara, o Lúcio, o Márcio, gostei bastante da participação de vocês, adorei, muito obrigado pela disponibilidade, eu sei que não é fácil, hoje o tempo é o nosso bem mais precioso e agradecer novamente à Associação Brasileira do Sono pela iniciativa e os nossos apoiadores. Bom, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer dividir essa manhã com vocês, acho que foi uma discussão bastante rica para todo mundo. Gostaria de agradecer também, obrigada Caio pelo convite, obrigada Lúcio e Márcio, o papo foi muito legal e obrigada a todos que participaram também, obrigada Associação Brasileira do Sono, muito bom estar com vocês. Obrigado pessoal, obrigado pelo convite, eu acho muito importante essas medidas de educação em sono, já que a formação sobre medicina do sono deve muito deficitar, então, propagar essas ideias, principalmente uma informação importante como essa, é realmente muito importante para a qualidade de saúde aí. Obrigado, bom, bom dia para todos, Clarice, Ivone, Lara, Luciana, Magali, Paula, Priscila, Simara, Viviane e o pessoal que já saiu, obrigado pela presença de vocês, Mariana que está nos apoiando aqui remotamente, obrigado por todas as orientações. Até mais pessoal, até a próxima, acompanhem a semana do sono, programação completa vocês podem encontrar lá no site da ABS ou lá no Instagram da ABS também. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.